E naquela quinta-feira tu agiste sem pensar Não sou porque decidiste terminar No ID todas as tuas amigas estavam a festejar Mas como só um dia decidi lhes bloquear E lá estava eu no meu canto todo triste A porcola no coração que quebraste Depressivo foi o estado que me deixaste Ninguém estava lá quando eu precisei O engraçado é que eu nunca precisei Fechei os olhos e quando as falei Lembrei todos os momentos que partilhamos Há fotos que no FB postamos Em nenhum momento tu te preocupaste Com a dor que em mim tu causaste Deixaste o meu coração todo frio Poderia usar no meu copo de vinho Dei a volta nisso tudo e há distante de ti No outro lado do oceano e há mais focado em mim Tudo que eu quero é sossego e há já não penso em ti Já tenho uma nova beia Depois de um tempo apareces Dizendo que a mim o teu coração pertence Mas que palhaçada é essa? Desculpa a Felícia Eu já não caio nessa Achas que eu não sei que és da via Achas que eu não sei que andas com a Vick e a Sofia Tipo o maquinista sempre gostaste de combate Já para desta conta dei vezes que fizeste a bota Só que eu que sabe é que eu estou bem Nunca nos cruzaremos Estou no outro lado da estrada Minha baby trata muito bem Eu a respeito muito assim vamos além do além Junto fizemos um money move Eu filmava a família e isso é money move Assim que estamos juntos juro partilhamos tudo Com ela não há seguido partilho os meus medos Aqueles meus futuros filhos Agatha a felicidade do pequeninho Todos os dias que acordo agradeço a Deus Pela bênção que lhe dá a mim os meus Agora espero que entendas Que não se nasce uma mulher Tu tens de aprender A ser uma mulher Mano Eu só espero que entendas Que não se nasce uma mulher Tu tens de aprender A ser uma mulher Espero que tu crenças Espero que tu crenças Espero que tu crenças Só quero que tu crenças Quero que tu crenças Quero que tu crenças Quero que tu crenças Espero que tu crenças Espero que tu crenças Espero que tu crenças Só quero que tu crenças Quero que tu crenças Quero que tu cresça, quero que tu cresça Só espero que tu cresça A vida não é da forma que pensa Tirei a minha venda agora baby Entenda Quero que tu cresça Independentemente das crenças Baby eu só espero Baby eu só espero Baby eu só espero Que tu cresça